Oi meus amores, tudo bom? Gente, olha que tá de blusinha nova Tcharam! Gente, que linda, né? Eu amei Aí tô com uma sainha preta pra combinar Dei um nozinho aqui na blusinha Pra ficar mais despejado Gente, vocês não sabem o perrengue dessa blusa hoje Fui passar ela e tinha um trem colado no ferro E o trem ficou colado na minha blusinha Mas eu fiquei brava, tá aqui a blusinha lá no canto Saí, quase chorando Falei, aaaah, minha blusinha nova Estragou Aí o Wesley com toda a paciência do mundo Gente, que o pessoal pode ter paciência esse Wesley Ainda bem, graças a Deus Imaginou se ele não tivesse, ele ia apoiar fogo na roupa daí Já que tinha estragado, põe fogo E daí, gente, ele com toda a paciência do mundo Enquanto eu vim, né? Liberar o vídeo e tudo mais Ele foi lá Conseguiu tirar o negócio que tinha ficado colado aqui Passou a roupa e veio com a roupa segurando Ó, amor, arrumei a roupa pra você Ai, é um príncipe, né? Meu Deus do céu Eu já achei que eu só ia ter que usar em casa Porque ela ficou com uma mancha preta Bem aqui, ó, sabe? De um negócio que saiu de dentro do ferro Virou numa coisa Depois ele conseguiu tirar, gente Aí, olha o que ele comprou pra mim Gente, ele comprou essa suculenta Eu comecei a gravar pra vídeo e essas duas começam Elas gostam de aparecer, né? Ele comprou essa suculenta pra mim Ele foi no mercado Aí ele traz essas coisas pra mim Vou pôr nesses vasinhos aqui, tá vendo, ó? Que tava vazio E nesse ele trouxe esse cacto Olha que cacto mais fofinho, gente Olha isso Que lindeza Aí ele trouxe esses dois Aí coloquei aqui, ó Esse aqui ficou parecendo um cabelinho, né? Um topete Esse aqui tá crescendo o topetinho dele Mas é isso, gente Começando esse vídeo bem assim Contando histórias pra vocês Deixa eu mostrar as meninas Pera Oi, pichuão Oi Dá um oi pro pichuão Bela Babi Ó aqui, babi Ó, tô Interesseira Agora você olha, né? Olha isso, gente Olha isso Ai, como eu amo ver essas duas brincando Os dias que elas estavam de repouso da cirurgia Ai, me dava vontade de chorar Ver as duas paradinhas ali Né, amores? Olha isso Que gostosuras Mas é isso, meus amores Vou gravar um pouquinho do dia de hoje E aí, amor? Tava contando com esse menino Que você arrumou a minha roupa É E ela saiu toda tristinha Com os olhos cheios de lágrimas Falei, eu vou arrumar as camisetas Você tinha dado por condenada já, né? Nossa, eu tava falando com esse menino Eu falei, eu achei que eu tinha que usar só em casa No dia de faxina ainda Pois com muito cuidadozinho Conseguiu, gente Tirar Tipo um plástico que colou aqui Tinha virado uma coisa, né, amor? Deu trabalho Tipo uma gosma preta Tipo uma cola preta Que saiu do ferro, gente Pensa, aí ele conseguiu Ele foi lá, pegou o ferro também Deu uma geral no ferro E pronto E é isso, meus amores Vou gravar um pouquinho do nosso dia Hoje eu queria passar na caixa de postal Mas hoje o correio é fechado, né? Tinha esquecido disso Aí agora a gente tá indo lá na casa da tia do Wesley Que ela comprou... O que que ela comprou? Um painel? É Um painel E o Wesley tá indo lá montar Como vocês sabem O Wesley é o montador da família Né, gente? Ele monta e desmonta O que vocês quiserem Ele monta e desmonta Então Ele tá indo lá E, gente, vocês lembram? Quem acompanha aqui no canal Eu gravei uma vez Que eu fui num chá de bebê do Arthur Vocês lembram? Da Emily Prima do Wesley E agora vocês vão ver Como que está o Arthur Gente, vocês não têm ideia De que menê mais lindo dessa vida Eu não aguento Eu não aguento Uma bola Eu vou mostrar ele pra vocês Quando a gente chegar lá e tudo mais Tá indo só eu e o Wesley Tudo certinho Tomei meu banho, né, gente? Saí assim, pleníssima Então é isso, gente Bora com a gente Deixa o seu gostei Se inscreve aqui no canal Tem muita coisa legal chegando por aí Que vocês vão gostar, tá bom? E é isso Bora com a gente Simbora Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E me acompanha no Instagram Tô sempre por lá Eita Gente, tem quanto pelego ali, ó Não peço que pode, gente Aproveitando o feriadão É É mesmo Aproveitando o feriadão Lota-se, gente Lota-se, gente Cheguei Olha quem tá aqui Eu já dei uma esmagada Já cheirei pescoço, gente Olha isso Vocês lembram que eu vim no chá dele, né? Olha o tamanho que tá essa criança, gente Já com oito meses Olha essas bochechas Ele tá entretido com a minha bolsa, ó Ok Olha o brinquedo do Arthur Olha o brinquedo Olha isso, gente Olha os cílios dessa criança Que coisinha mais gostosa Olha isso Eu já ia falar Coisinha mais gostosa da tia, né? Mas não é, primo Acostumado com a sobrinha aí Né, Arthur? Né? É? É? É o... Que lindo, gente Ele tá enorme Olha isso Mas é muito tempo que eu não via ele Né, Arthur? Ele se olhando na câmera Ele olha Quem é esse lindo? Né? Quem é esse lindo aqui? É o Arthur? É o Arthur Você tá se vendo Gente, o Wesley já tá na missão, ó Desembalando pra montar Olha aí E a Emily tá na missão ali, ó De separar as parafusas Ai, ai Duas horas depois Gente, ó O Wesley, ó Quase finalizando aí o painel Vai pôr... Vai pôr... Aqui tá de ponta cabeça Essa aqui, ó Olha só, gente Vai ficar lindo, ó Vai dar quase a parede toda aqui E a Emily fez bolo, gente De prestígio ainda, ó Chocolate com prestígio Deixa eu ver se eu aguento isso Que delícia Vai matar minhas lombriga Eu falo que ela vai matar minhas lombriga, gente Porque ela faz E fica postando, né Falo, não acredito Quando eu for aí Eu quero um bolo desse Não é que ela fez mesmo O Arthur dormiu agora E agora a gente vai tomar um cafezinho, gente E enquanto isso A Wesley tá ali trabalhando Na hora que estiver pronta Eu mostro pra vocês Dois mil anos depois Gente, olha aí Como é que ficou o painel montado Que coisa mais linda, gente Isso aqui é duas portas que abrem, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó É basculante assim, ó Que boniteza Esse filme vai sair o Samuel Aquele moço ali, ó É, tá vendo? Diz ele que vai tirar Vai fazer uma tomadinha ali Mas olha que lindo, gente Maravilhoso Ele tem aquele botãozinho Que acende duas LEDs aqui, ó Topzera Ficou lindo Chegando de... Chegando de... Hello, minha gente Tudo bom? E a cara da pessoa Como é que a pessoa está? Como que ela amanheceu, né? E hoje, gente Eu vou fazer minha sobrancelha Eu deixei ela dar uma boa De uma crescida Deixa eu ver se eu consigo Mais aprovações Não, reparem As olheiras da pessoa Porque eu acordei recém Deixa eu acender essa penteadeira aqui Eita, que praticidade Você só aperta o botão e paf Haja luz E houve luz Gente, eu deixei ela crescer bastante Só esse espelho Bem aqui embaixo Que é onde não interfere Na modelação da sobrancelha Que eu fui tirando, né? Pra não ficar aquela coisa Tipo, uou A sobrancelha dela tá horrível Mas o resto assim eu fui tirando Tô com o meu espelho Que acende aqui também Que o mozão me deu Que eu vou usar ele, né? Pra tirar a sobrancelha Eu começo penteando assim, gente Corto tudo, os excessos e tudo mais Então eu vou fazer ela aqui Tem vídeo aqui no canal De como eu faço Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês Bem de leves E vou passar a rena Gente, eu tô sem tesourinha De cortar a sobrancelha E eu corto então com um alicatinho Assim, ó Corto tudo do mesmo jeito Cortando pra mim tá valendo Aquelas, né, gente? Então eu puxo assim, ó Todos os pelos que estão passando Nossa, minha sobrancelha é muito defectuosa Ó, aqui tinha que vir pelo Ela não tem Ela faz simplesmente um buraco assim pra dentro Ela nunca teve Não tem, gente Vou começar a passar A mesma coisa que o Wesley tá passando na barba Vou passar na sobrancelha pra crescer Porque, pra ver se cresce, né? Eu acho que cresce É aminoxidil, né, gente? Aminoxidil não É aminoxidil Então, ó Eu venho aqui com o meu alicate Esse alicate eu tenho só pra dizer que eu tenho Porque eu não uso Eu não tiro cutícula Então eu praticamente nem uso esse alicate Depois que eu penteio pra baixo Eu penteio pra cima E vou cortando Todos os pelos que tá passando Sabe? Pra deixar Meio que Assim, os pelos Tamanho normal Desse de cá também Eu tenho As minhas sobrancelhas são muito diferentes Uma da outra, gente Mas, né? Fazer o quê? A gente tem um lado do corpo diferente mesmo Não tem muito o que fazer, não Então eu tiro Pra cima E, ó E agora Eu faço mais ou menos a marcaçãozinha Que eu sempre faço Pra começar a tirar, né? Eu meço aqui O início O meio E o fim Que fim ela não tem, né? Só tem o início e o meio Ai, ai, gente Não é fácil não, ó Faço as marcaçãozinha Tava olhando pra frente aqui Por causa do espelho, tá, gente? E daí eu venho meio que desenhando ela Bem certinho E começo a tirar Não tem Não posso dizer pra vocês O jeito muito certo de fazer Porque eu aprendi a fazer Minha sobrancelha sozinha mesmo Sabe? E a rena que eu vou usar Vai ser essa daqui, ó Então eu vou tirar a sobrancelha Vou aplicar a rena E volto, gente Ai, eu tô com Manoel, isso tá descascando Não é Não é coisas erradas, tá, gente? É casquinha mesmo Eu não sei Por que que tá descascando, não Simplesmente tá descascando O Gabi passou muito doido ali Enfim, gente Eu vou fazer as marcações Vou tirar, aplicar a rena E daí eu volto Falar com vocês Tá bom, meus amores? Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer Tenho um trabalho pra entregar Então eu tenho que gravar hoje Ai, ai Mas é a vida, né, gente? Vou tirar aqui E já volto Gente, já fiz, ó Sobrancelinha E queria dar um recadinho pra você Gente, tá rolando um sorteio lá no meu feed É um sorteio bem legal Serão dois ganhadores através do meu feed, né? E é em parceria com a Lidy Então serão dois ganhadores do meu feed E dois ganhadores do feed dela Então vai lá participar As regrinhas é super fácil E aproveita que é a última semana Então já já tá acabando, né? E, gente, o sorteio é mara Então vai lá, participa lá Vou deixar o link do meu Instagram Aqui embaixo pra vocês Só clicar A fotinha tá lá no feed Uma foto vermelha, tá bom? Participa lá Quem sabe você é a ganhadora Vou deixar a Dic e a minha rena Por uns 40 minutos Depois eu vou tirar E pronto Eu tiro com água mesmo Lavo ali na pia E é isso, gente Ai, eu quero comentar Sobre essa arara aqui, ó O dia que eu arrumei o... Ai, tava arrumando aqui Teve uma lindona que comentou Ju, por que essa arara, né? Gente, essa arara Eu comprei ela porque Eu faço muitas fotos pra lojas Então eu gosto de pôr o look ali Idealizar o sapato, a bolsa e tudo mais Então por isso que eu resolvi Ter uma arara E o que fica pinturado nela, gente Esse casaco aqui, ó Porque tava frio Eu tava usando ele todos os dias Essas duas peças São peças que eu não uso Então eu deixo aqui de decoração mesmo E teve lindonas que falaram Ah, é legal, tá Uma arara de cenário E teve outras que falaram que não Eu acho que isso varia muito do gosto, sabe? Eu acho legal Eu gosto, ó Fica um cenário legal Você vai gravar um vídeo Tá esse tripé aqui no meio Mas se não for, ó Tá legal, sabe? Eu gosto Eu acho legal esse estilo, assim, de cenário E futuramente vai ter papel de parede Então vai ficar bem mais bonito E é isso, gente Só tirando a dúvida Ah, e teve lindona também Que falou por que eu não colocava A penteadeira no quarto ali Que é o escritório Passava o escritório pra cá Quando a gente foi instalar a internet Deixa eu pôr vocês aqui Quando a gente foi instalar a internet Quem acompanha o canal aqui sabe Do perrengue que foi pra conseguir achar, né O cabeamento E o único lugar que a gente conseguiu puxar o cabeamento Foi ali no quarto que é o escritório A gente ia puxar realmente nesse quarto Porque aqui ia ser o escritório Só que a gente não conseguiu puxar Só conseguimos puxar naquele quarto Que, consequentemente, virou o escritório Por causa do molde que fica ali e tudo mais O molde é desse tamanho Então a gente optou por fazer o escritório ali, gente E eu não me incomodo de ter o guarda-roupa No mesmo quarto que é a mesa do escritório Até porque aquele guarda-roupa Você fica roupa de cama Toalha, essas coisas assim Sapatos Coisas que a gente não usa Assim, todos os dias Que tá lá mexendo, sabe E é por isso mesmo Que foi separado E quando a gente alugou aqui Esse quarto aqui ia ser o quarto bebê Então, consequentemente, essa penteadeira Ia ser junto lá com o escritório, né Mas aí, como aconteceu tudo que aconteceu Eu resolvi fazer esse quartinho Tipo um quartinho de gravação mesmo Por papel de parede Por poltrono Fazer um quartinho de gravação Então por isso, gente Um quartinho e um espaço só meu Aqui é meu espaço Fica aqui pleníssima E o escritório já é um espaço Mais assim pra trabalho, né O Wesley agora mesmo Tá lá editando o vídeo Então eu acho que fica legal, sabe Enfim, gente Era isso Queria tirar as dúvidas Alguns momentos depois Hello, minha gente Desse vídeo por aqui Acabei de tomar um cafezinho O mozão tá ali, ó Vendo E aí, Vento? Naruto Gente, nunca vi gostar dessas coisas E deixa eu mostrar pra vocês O que chegou Deixa eu vir aqui No lugar Claro, pera Gente, coloquei vocês aí na raiva Que ficou Minha semana baia Gente, acabou de chegar Gente, acabou de chegar Aqui um pacote Vou abrir junto com vocês Que tá lacradinho Vamos lá Olha, gente Vem com plástico bolha Ai, é bateria nova Da minha câmera, gente Tava ansiosa já Pra chegar Porque a gente precisa Nossa, gente Não sabe a falta Que faz uma bateria Nossa, eles grudaram A embalagem no saco E virou no pequinho, hein Pera aí Olha como vem colado Tá a embalagem Ali dentro Tá vendo, ó Vai rasgar tudo Pra sair o trem Aqui, gente Então O que é isso? Nossa Vocês estão escutando O barulho do vento? Olha, gente Essa é verdinha A que eu uso na câmera Que veio com ela É cinza Ó Veio com essa ponteirinha aqui Ó De proteção, né Porque aqui dentro Tem esses trenzinhos Que legal É legal até pra carregar na bolsa Põe assim, ó Com risco de estragar nem nada Gostei, galera E aqui dentro Bem pesado o carregadorzinho É o carregador Que pode ser usado no carro E em casa Deixa eu ver Que engraçado, gente Que isso Que coisa muito engraçada Ó Vamos lá O carregador Né Gente, sentei aqui Pra mostrar melhor pra vocês Ó Então É o carregador Tá vendo? Ó Assim A bateria encaixa aqui E daí aqui Ele tem esse adaptador Tá vendo? Que eu achei bem legal E aí Em algum lugar Ele adapta Pera Aqui Daí aqui Ele tem esse buraquito Ó Aqui ele tem esse buraquinho Que veio o cabo Que você Encaixa ali, ó E usa Pra carregar no carro Eu achei muito legal E sabe o que é o mais legal? Que ele veio com esse adaptador aqui, ó Tá vendo? Porque a maioria das tomadas Hoje em dia É redonda Não é mais quadrada E os carregadores dessas câmeras É assim, ó Quadrado Aí ele veio com esse adaptador Que você põe Ó E fica Normal Gente Amei Que legal Então ele tem a entrada Tanto redonda Quanto quadrada Então não precisa ficar usando Um T, sabe? Adaptador E aqui, ó Tem um cabinho Que usa pra carregar No carro Que é bem grandão o cabinho, ó Tá enroladinho aqui Olha, gente Que legal Vou pôr a bateria aqui pra gente ver Gente do céu Eu tava fazendo exercício em casa Tô com as pernas mole Certo Vocês não estão entendendo Como é que põe a bateria aqui? Ah Nossa Ela fica encaixada aqui no cantinho, ó Encaixa aqui, ó Bem no cantinho Sabe tudo isso aqui do carregador livre? É que aqui tem um afundadinho, ó Onde ela fica Ó Tá vendo que tem um Um afundado Daí vem com a bateria E encaixa ali, ó Que massa, gente Gostei muito Vou pôr na tomada Ver se tá funcionando tudo certinho, né? Que a gente tem que testar Mas olha Só pelo fato de não ter que usar adaptador Porque o outro tem que usar adaptador Porque não tem isso aqui Ele é quadrado assim, ó Desse jeito Aí esse aqui tem esse adaptador, gente Amei Nossa Ganhou meu coração Vou pôr na tomada Se tá funcionando Tcharam Olha lá Carregandinho já Já vou deixar dar uma carga Gente, ontem eu cheguei lá Da casa da tia do Wesley E eu nem gravei mais pra vocês Porque vocês não sabem O que aconteceu, gente Me contem aí Se vocês também tem um dragão em casa Gente Ontem, né A gente saiu de tarde Fomos lá na casa da tia do Wesley Que o Wesley foi montar lá O painel pra ela E quando eu cheguei Eu me deparei com isso daqui Deixa eu acender a luz Pra vocês verem Quando eu abri a porta lá Eu já enxerguei Porque o meu olho Ele faz assim, ó Toim Nas coisas que tá diferente Aqui em casa E deixa eu mostrar pra vocês Olhando aqui Vocês conseguem ver Alguma coisa diferente? Pera Vocês conseguem ver Alguma coisa diferente, gente? Olha o que a Babi fez No meu buffet Gente Olha isso aqui Aí aqui Tava saltado A fita de bordo Sabe? Pra cá Assim que ela ficou mastigando Aí eu falei Pô Wesley, ele vai lá No material de construção Vai comprar outra fita de bordo Pra gente pôr aqui Daí ela mordeu Gente, sorte que ela tipo Ralou só Não arrancou pedaço E na hora que eu pôr a fita de bordo Aqui vai tampar Já imagina se ela tivesse arrancado O pedaço A quina do negócio Eu falei Um bichinho desse tamanho Que agora vai comer os móveis Aí A gente já viu Um Dá uma ideia disso Uma coisa pra comprar Sabe? Logo que a gente comprou Esse jogo de jantar novo Jogo de mesa A gente já comprou Um spray Que ele é amargo Que ele é próprio pet mesmo Vende em agro Em pet shop Essas coisas Pra passar No pé das cadeiras No pé da mesa Pra evitar que ela mordesse Gente, porque Quando ela era bem novinha Só ela deu de Morder Uma cadeira que a gente tinha Só também Nunca mais Quem quer imaginar Que depois de grande E velha Ela ia morder O buffet Aí a gente vai Hoje Passei vinagre ontem à noite Por causa do cheiro Que ela não gosta Vinagre de álcool E daí Agora a tarde A gente vai Lá na agro De novo Pra Comprar, né gente O trenzinho Porque não dá Já imaginou Se isso virar moda E cada vez que eu chego Ter um móvel escomido Não dá não O dia que a gente foi Comprar esse spray O rapaz falou Ah, você tem um pitbull em casa Falei, não É uma shih tzu mesmo Ai gente Mas enfim Tipo que tá Olha ela Aí briguei com ela Corrigi ela, né gente Porque a gente tem que corrigir Aí vamos ver Tomara que não coma mais nada Mas mesmo assim Pra precaver Eu vou passar o spray Pra Ficar tudo certo Deixa eu fechar Esse quadro do guarda-roupa E deixa eu falar Uma coisa pra vocês Vocês me perguntaram muito Se tampa a claridade Eu vou fechar aqui Pra mostrar pra vocês Gente Fica super escuro Super escuro É que a câmera Quando clareia Ela Quando clareia Quando escurece Ela clareia sozinha Vou fechar aqui A porta Pra vocês verem Para, Babi Olha só, gente Na câmera Tá super claro Eu vou deixar Do jeito que tá Aqui a visão Gente Ali Tá brindinho Porque a janela Tá aberta Mas tá bem escuro Aqui dentro Bem escuro mesmo Não tá nem focando Gente, tá bem escuro Não tá nem focando Deixa eu abrir a porta Aqui do banheiro Pra focar Ó, agora focou Mas ficou super escuro Aí tá clarinho Porque eu abri a porta Aqui do banheiro Gente, sério Cortou completamente A claridade do quarto A outra Quando amanhecia Você já sabia Que já era Seis horas da manhã Porque já tava claro Sabe E eu gostei bastante Gente Não tenho o que reclamar Não Ela é assim, né Com texturizado Do lado de cá O outro lado é escuro Ela tampa muito bem A luz Né, filha Vamos Wesley arrumou a cama Hoje E é isso, gente Bora Nossa, não espera a gente abrir Já passou Não precisa na minhoca Mas é isso, meus amores Eu acho que vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De passar mais um pouquinho De tempo junto com a gente Tá bom Me deem dicas aí Se você também tem um dragão em casa Como é que você fez Pra parar de comer as coisas Porque, gente Meu Deus do céu O homem me deu vontade De chorar na hora Que eu pego meu buffet mordito Vocês não têm ideia Eu falei Ele aguentou duas mudanças Duas não, né Uma mudança Aguentou uma mudança Sem um arranhão Pra você comer Nossa, fiquei meio indignada Mas é isso, gente Deixa o seu gostei Se inscreve aqui no canal Tá bom E fazer parte da nossa família Gente, que isso E é isso, gente Se inscreve Deixa o seu gostei Me acompanha no Instagram Um beijo Tchau Filhas Dá tchau pras meninas Tá nem aí pra mim Tchau Ó Toma Toma Interesseira Olha a outra Meu Deus do céu Tchau 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 Eita Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho